Pessoal, hoje eu vou filmar, porque eu acho que quem merece estar nessa é o branco, porém... Bom demais, só que é o seguinte, o nosso técnico do azul nunca aparece, então agora eu vou filmar e mostrar pra vocês esse camarada incrível que sempre faz as nossas alegrias nas quinta-feiras. Guilhem, olha aqui, é você Guilhem, eu gostaria que você... Não, você pode encerrar ali, só que aqui não está encerrando, olha aqui, aí Guilhem, você é o cara Guilhem, Guilhem, você nunca aparece nas filmagens, só que hoje o Didi está filmando você, olha aqui Guilhem, aí, essa é a alegria do nosso futebol das quintas, esse é o cara, é o técnico do azul que nunca ganha, puta que pariu, cacete, Guilhem, olha aqui Guilhem, pô, olha aqui caramba, você acha que eu tenho que... Um abraço pra todos e até mais! Aí, abaixa agora que nós vamos conversar. Com licença senhor, posso pegar na sua? Pode! Vendidinho! Aqui, eu estou filmando o Guilhem, vai lá dar um abraço no Guilhem, porque o Guilhem sempre filma...